Doutor Dimas, as mortes no Brasil dobram a cada cinco dias, ritmo que supera os Estados Unidos e a Europa. Nós corremos o risco aqui de bater essa marca dos números que nós tivemos na Europa e nos Estados Unidos? Eu quero acreditar que não. Nós estamos numa fase inicial da epidemia, o número de mortos é importante, não há discussão sobre isso. Agora, tem outros fatores, a eficiência do afastamento social até então mostrou seus resultados, nós temos indicações de que foi efetivo. Então, essa subida era esperada, vai continuar subindo ainda, até maio, meados de maio, começo de junho, isso é absolutamente esperado. O que não pode acontecer é um número de casos explosivos, é isso que nós não queremos. Quer dizer, o que está sendo testado nesse momento é a nossa capacidade de atendimento. Nesse momento, estamos ainda dando conta, pelo menos aqui no estado de São Paulo, temos problemas lá no Amazonas, um problema muito grande, outros estados também com problemas, mas você veja, estamos enfrentando ainda, ainda estamos navegando. Vamos ter aí uma tempestade mais forte pela frente.